Oi gente, boa tarde. Nesse domingo, né? Dia dos namorados. Anteriormente era uma coisa muito boa, era uma animação muito boa para a gente ficar mais. Só que agora não é mais, né? Porque com tantas pessoas, casais, mas é vegano, é homem matando mulher, é mulher matando homem. Tempos atrás era uma maravilha, né? A vida de um casal e as suas desavenças, mas só que não é que nem agora, né? E hoje, gente, a gente vê que a violência está muito grande. O sentimento do ser humano não está mais como ele era antes. A mulher acha que ele tem poder sobre a mulher e a mulher acha que tem poder sobre o homem, né? Mas é assim mesmo, o Davi tem o seguinte. Só peço muito a Deus, né? Que ajude todo mundo que precisa, que necessita. Eu e minha esposa hoje, a gente fala missões, conversamos como a gente faz todos os dias, que o homem não modifica, nós temos as nossas discussões, mas é uma coisa que a gente releva. Costumo dizer, quando um não quer dor, não briga, né? Nós somos muito unidos nesse ponto, graças a Deus. E hoje em dia, apesar das nossas diferenças de idade, nós somos as pessoas muito, muito, como dizer, muito cabeça feita em matéria de relacionamento. Há recordações dos nossos pais, a recordação das nossas mães, muitas mães dos tempos antigos, que eram submissas ao homem, né? Hoje eu me vejo Vendo essas coisas, né? Que há tempos atrás não existiam. É muita violência, demais. Mas é, gente, meu dia hoje foi maravilhoso, graças a Deus. Estamos em paz até agora, tudo normal, tudo na sua vontade, tudo na tranquilidade. E vamos pedir a Deus para se manter desse jeito, né? Desejo feliz de dar namorado para todos os meus escritos, né? Que tem suas esposas, que tem seus namorados, né? E hoje, né? Eu estava me lembrando do meu filho. Uma data como essa, ele estava dando presente à esposa dele. Dadas comemorativas, eu sempre me lembro dele. Todo dia eu me lembro dele, mas datas comemorativas na nossa família, é o dia que eu me lembro. Mas, me lembro dele. Ele era muito família. E hoje em dia, a gente não vê a união como a gente vê de primeiro. Com o filho, mãe com o filho, pai com o filho. Meu filho era muito família. Era muito brincalhão. E eu já estava me lembrando muito dele. A gente, às vezes, imagina que a vida da gente é um sopro. Eu costumo dizer, porque a minha diferença de idade do meu esposo é muito grande, né? Bastante grande. A nossa diferença de idade. Mas, nem por isso, a gente nunca procura reparar nisso. Sempre a gente vai saindo com o canto. O pessoal pensa que eu sou mãe dele. Pensa que ele é meu filho. A gente vai subir no ônibus. O pessoal fica olhando assim, que ele primeiro, quem sobe, sou eu. Mas, a gente vai vivendo, convivendo nesse estilo de vida. Entendeu? A gente não liga mais. A mãe dele também. Tem quase minha idade, a mãe dele. Ela tem mais idade do que eu. Mas, ele não se importa com o povo. Matéria de idade, ele não se importa. A gente sempre nos alimenta a matar. Juntos, né? Os correm dessa vida. Correm para o lado, correm para o outro. A gente está... é muito... O que um vai fazer, um combina com o outro. O que o outro vai fazer, combina com o outro. E assim a gente vai vivendo a vida. Pois é, gente. Eu fiz esse vídeozinho básicozinho. Pois é, gente. Eu fiz esse vídeo básicozinho para... Desejar, né? Feliz namorado para os meus inscritos. Né? E estou aqui, gente. Na batalha, na luta. Para conseguir o meu objetivo. Eu fé em Deus que eu vou conseguir. Agradeço de coração. Todos que falaram comigo no vídeo anterior. Muito obrigada. Agradeço muito. Pois é, gente. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Estou precisando muito. E qualquer pergunta que quiser fazer para mim... Pois é, gente. Agradeço de coração. Todos que foram lá. Deixe seu like. Se inscrever mais uma vez. Tchau para vocês. E muito obrigada.